Ricardo, olha só, eu trouxe aqui um envelope com ponto de interrogação, tá? Isso aqui tem uma carta aqui dentro, é uma previsão, tá? Vou deixar aqui assim. Certo ou não certo? Certo. Deixa eu só conferir aqui, vamos ver se tá certo. Exatamente, uma previsão. Só pra ver se você tinha pegado já alguma coisa e tal. Certo? Aqui dentro desse envelope tem uma previsão. E olha só, vamos usar o baralho, só que, inclusive, nem é necessário todas as cartas. A gente pode usar aqui, quer ver? Vamos ver, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez cartas aqui assim. Tá, também não importa, mas cartas, né? Diferentes, distintas. Fala um número entre um a dez. O número que você falar a gente vai usar e vai ser justamente a carta da previsão. Que tal? Já tô avisando o que vai acontecer antes. Oito? Oito. Sério? Sério ou não? Sério. Sério. Então olha só, aqui, oito. Uma, né? Duas, certo? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha só, veja a carta? Viu aí? Viu? Viu a câmera? Beleza? Viu? Viu a câmera. Eu tinha um envelope, lembra? Não toquei em nada, falei que aqui dentro tinha uma carta. Que carta que foi? Pode falar? Pode falar, pode falar. Fala, 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 fala. Não lembra? Não lembro. Então eu vou te mostrar. Oito de copas. Foi? Esqueceu? Oito de copas, carta da previsão. Então a pessoa fala o número que ela quiser e vai ser sempre a carta que tá no envelope. Obrigado pela ajuda. Eu esqueci. Eu esqueci. Eu esqueci.